eu vou continuar com o meu salão Eu tô fazendo um canal aqui Eu Tem 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 baixo que eu tô fazendo um canal Então eu vou fazer um canal aqui Então Aqui ó Eu vou fazer um canal aqui 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu primo Júlio César ele faz o vídeo também então eu senti a mentira coquinha e aí e aí e aí e aí e aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí e pronto cadê o outro cara eu vou fazer mais um show de bola, vou conseguir né, que eu tô no aplicativo aqui, tem baladinho leitor um pouco a jazz vai fazer mais um negóciomelor, mas aí vou barremer também no lugar vagy os que a jazz táz med a jazz táz evening со frases mé o jazz táz med abad interview rapaziada, rapaziada, vocês não acreditam, caiu um carro lá em cima, deixa eu ver onde ele tá, deve tá atrás, rapaziada, ele é hack, ele é hack, não sei se eu vou conseguir matar ele, ele é hack, ele é hack, eu acho rapaziada, 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 eu enterei que isso já está pronto, rapaziada, 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 rapaziada agora eu vou matar esse cara agora eu vou matar esse carinha esse carinha